olá boa noite compartilhar com vocês aqui no canal esse pôr do sol aqui dia 30 de abril olha que imagem mais linda agora são 18 horas e 21 minutos pôr do sol aqui na região da cuesta na cidade de pardinho ali tem uma estrela já aparecendo abraços fiquem com deus tchau